Obrigado! Olá! Estranho! Gente, é o seguinte, eu não vou ficar me enrolando aqui, porque hoje eu fui ver os 50 tons mais escuros e eu vou falar nesse filme então, puxa a vinheta BOLA! Nós vamos trocar a vinheta, tá? Então gente, acordei hoje e fui numa cabine de imprensa. O que é essa história de uma cabine de imprensa? Eu vou explicar em outro vídeo, mas em resumo é você ver o filme antes dele estrear, junto com o jornalista pra você fazer um post. Me chamaram pra ver os 50 tons mais escuros, eu falei, cara vamos lá, vai ser divertido pra caralho até porque no primeiro 50 tons de cinza eu fiz uma matéria que tipo, derrubou vários servidores porque uma pessoa né, uma pessoa atende. Ela entrou nos fã clubes e falou assim nossa, olha o que esse otário tá escrevendo do nosso Christian, nosso amor e ele entrou uma enxurrada de gente pra ver meu post. Então assim se você gosta de 50 tons de cinza, por favor não assista esse vídeo porque esse vídeo não é pra você. mas tá, vamos lá, vamos falar do que eu vi. Quando eu vi meus 50 tons de cinza e agora esses 50 tons mais estranhos, minha opinião continua exatamente a mesma. Anastácia está... Anastácia? Pera aí Anastácia o nome dela? Anastácia Anastácia está com o Christian por dinheiro tá? É dinheiro, caralho ela tem uma coisa que se chama Gold Digger ela é uma Gold Digger porra, meu Deus. Pergunta se o Gerson que é frentista ia ter chance com ela. Nem a pau nem a pau. Mano, o filme é um balde de cocô velho. Tão gigante que não tem juro, juro, juro que é muito ruim, é muito ruim. Fica tipo assim, toda a conversa é tipo assoprada, sabe? Oi Christian. Daí ele responde Oi, sei lá Anastácia Tudo é tipo, super mega sensualizado assim, sabe? E tipo, é, ai eu quero que você volte pra mim e olha aqui o que eu tenho de dinheiro. E ah, volte pra mim, pegue aqui seu carro de volta, esse computador caro tô aqui, vinte não sei quantos mil dólares ah, meu Deus, vamos fazer não sei o que com muito dinheiro ah, eu tô trabalhando num negócio que eu sempre sonhei, eu comprei empresa, ah, tal cara fez não sei o que, pau no cu dele então assim, gente, o filme se desenrola de uma maneira muito bosta, igual a você ficar nos temas assim ó Música O que é a música de elevador no fundo, sabe? O filme é horrível, sério meu eu quero saber quem é as pessoas que de fato gostam disso e uma coisa que prova isso que eu tô dizendo que o filme é um lixo, é porque o primeiro ainda teve fogos de artifício, todo mundo ficou caralho, vai sair o primeiro filme o filme de putaria, entendeu? o filme de fuder até o talo e lá é bem claro assim, sabe? você vai pôr isso aí no meu cu e tal vocês vão entender se vocês forem no cinema assistir esse troço, entendeu? mas fica nessa, é um desenrolar bosta, o filme é lento os motivos são péssimos e meu Deus do céu eles usam clichês ai, eu não sei se eu quero ai meu Deus, sofre um acidente volta pra casa e é engraçado, é sério, eu tô tentando não dar spoiler mas assim ó, você é o tipo de pessoa que gosta desse tipo de filme eu fico um pouco preocupado com a sua saúde mental talvez seja a hora de você assistir outras coisas, ou tipo assistir filme de olho fechado quem sabe pra não ficar me enrolando muito mais acho que eu já descrevi o filme inteiro né, já falei, é tipo Christian, Anastasia ai, eu te amo muito e dinheiro é, eu sou rica em resumo o filme se eu for dar uma nota eu vou dar tipo sei lá, dois porque tem nudez parcial e, é o filme é dois então assim, se você sofre de algum problema ou sei lá, você cansou de ir no cine privê bater punheta vai assistir cinquenta tons mais escuros se você discorda de tudo que eu falei escreve aqui nos comentários ah, Christian é um rei que puta que pariu, que coisa ridícula bom, esse foi o meu estilo de review que eu faria pro Youtube porque eu não consigo ser aqueles críticos que ficam tipo não, veja, esse... essa diretora estudou na França vem ai na pegada no ar conhecido muito pela sua iluminação de abazurra indireta segue ai a onda dos cinco mil kelvins trazendo uma temperatura e tonalidade singular eu gosto de ser direto mas assim ó, acabei de sair, olha o que eu achei o filme não me prendeu, fiquei com sono queria dormir, falei assim, caralho quando que essa porra acaba se você gostou deixa seu like ai se inscreve no canal compartilha, porque sexta-feira eu fui chamado pra outra cabine e quem sabe saia mais um vídeo no canal ai um grande abraço pra vocês e... cara esse filme realmente é uma bosta образ